Eu tenho dor no coração e eu já te disse várias vezes Ando me preocupando só com o banco da Mercedes No my mind, deep waves, ponto wave, mixtape Todo dia eu faço uma, na esperança que me escutem Se repercutem essas deep ones, é como se fosse tom Dores saem no meu som, me conforto nesse tom Com beats bay, nem de nome eu sei Só me enganei pra acabar com as minhas pills Eu tenho dor no coração e eu já te disse várias vezes Ando me preocupando só com o banco da Mercedes No my mind, deep waves, ponto wave, mixtape Todo dia eu faço uma, na esperança que me escutem Repercutem essas deep ones, é como se fosse tom Dores saem no meu som, me conforto nesse tom Com beats bay, nem de nome eu sei Só me enganei pra acabar com as minhas pills Eu tenho dor no coração e eu já te disse várias vezes Ando me preocupando só com o banco da Mercedes No my mind, deep waves, ponto wave, mixtape Todo dia eu faço uma, na esperança que me escutem Os dias passaram e ela me quer de volta Agora vou te agon, muitos falsos da minha volta Na bolsa um bolo, recheio de nota Ranker me deu nada e quer sentar pra mim agora Vou voltar pra casa, mentiras no chat Sempre muito louco, isso não é novidade Só te faltou verdade, sozinho na cidade Eu quero sair do tédio, então volto embora tarde Eu tenho dor no coração e eu já te disse várias vezes Ando me preocupando só com o banco da Mercedes No my mind, deep waves, ponto wave, mixtape Todo dia eu faço uma, na esperança que me escutem Eu tenho dor no coração e eu já te disse várias vezes Ando me preocupando só com o banco da Mercedes No my mind, deep waves, ponto wave, mixtape Todo dia eu faço uma, na esperança que me escutem Que me escutem Com o benedict, não me eu sei Só me enganei Tá com o banco das minhas palcei Nem desisto várias vezes So com o banco da Mercedes No my mind, deep waves, ponto wave, mixtape Todo dia eu faço uma, me enganei Obrigado.